Tristeza 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 Dança aí, mais saúde aí, mais esporte aí, cinquenta e cinco aí. Tem tanto problema aqui pra gente solucionar, tá tudo desgovernado, é hora de trabalhar. Pra cuidar bem da cidade, pra renovar isso aqui, com competência e coragem, é o gaúcho Bonamim. Conserta tudo aí, renova tudo aí, acelera aí, cinquenta e cinco aí, descomplica aí, muda tudo aí, céus, o gaúcho aí. Cinquenta e cinco aí.